O tempo nunca espera. Ele leva todos igualmente ao mesmo fim. Você que deseja proteger o futuro, por mais limitado que seja, a você será dado um ano. Siga em frente sem hesitar, com o seu coração como seu guia. O trem está se aproximando. Para sua segurança, não ultrapasse a linha amarela. O trem está se aproximando. O serviço de trem hoje está significativamente atrasado devido a um acidente fatal. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente. O trem está se aproximando. 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 E aí Está atrasado, viu? Estive esperando você por um tempão Se quiser continuar, assine seu nome ali É um contrato Não precisa ficar com medo Apenas diz que você é responsável pelas suas decisões Coisa típica de contratos É engraçado Como o tempo dá fim a todas as coisas Mesmo que tapemos os ouvidos Ou cobrirmos nossos olhos Que tudo conhece Quem é você? Espere, Yukari Mas, Sr. Itamitsuru, ele... Não se preocupe Ele é só um estudante transferido O que quer dizer com o sol? Esperávamos que você viesse mais cedo Meu nome é Mitsuru Krijo E moro nesse dormitório Porque ele escolheu Justo agora pra chegar Colocar ele aqui foi decisão de última hora Provavelmente amanhã ele talvez vá para o dormitório masculino E é uma boa ideia? Vamos ver Ei, espera aí! Seu quarto fica no segundo andar no fim do corredor Yukari, mostra o caminho pra ele Esta é Yukari Takema Ela está no segundo ano Assim como você Sou Yukari Eu sou o Yukimakoto Prazer Não O prazer é todo meu Já está tarde Vocês devem ir dormir Eu vou mostrar o caminho Venham comigo Aqui Esta é a sua chave Eu posso te fazer uma pergunta? No caminho da estação pra cá Você teve algum problema? Hã? Quero dizer Desculpe Não é nada Bem Boa noite Olha É a escola Está vendo? Ali Este aqui é o colégio Geikougan Espero que goste A partir de hoje Todos vocês são alunos do segundo ano Vamos ter um bom ano Não façam nada de errado E evitem problemas Bem É isso Classe? Levantem Cumprimentem E aí Estudante novo, hein? Quem é? Ora, ora Não seja tão tímido Deixa disso Meu nome é Yuri Jumpei Mas me chama de Jumpei Sai pra lá Eu fui transferido pra cá No segundo ano Pode ser difícil Para um aluno novo Não ter ninguém Que mostre as coisas Então eu percebi Que eu deveria fazer esse papel Eu não sou legal, hein? Sai pra lá Mas você não toma jeito, né? E o Kari? Não esperava que caíssemos Na mesma sala de novo E você vai falar pelos cotovelos de novo Você deve se tocar Para não ficar atrapalhando os outros Hã? Mas que coincidência Nós estamos na mesma sala Ei Você não devia falar isso Para mim também, hein? Deveria E o Kari? Hã? Senhorita Mitsuru? Tem um minutinho? É muito difícil Vê-lo por aqui, presidente A Mitsuru me falou Sobre o Yuki Não deu pra conter A minha curiosidade Você acha mesmo Que ele... É bem provável Ele realmente É um caso bem fascinante Mesmo que ele tenha esse potencial Ele deveria ser um pouco mais instável Com perda de memória Desorientação e etc Mas ele chegou no dormitório Sem nenhum problema aparente Caminhou normalmente pra lá Durante mais de uma hora Então isso quer dizer Que ele não é normal? É possível? O que me leva a isto? Yuki e eu gostaríamos que você Monitorasse as atividades dele por um tempo Você quer que eu espione ele? É isso? Eu devo supor que sim Dê uma olhada nisso, Yukari Eu não estou me sentindo bem Com essa situação Ele não sabe de nada ainda Por hora isso será realmente necessário Para sabermos se ele está apto A saber de tudo Eu entendo Mas mesmo assim... Ele parece que foi transferido muitas vezes Ele vem se mudando de lugar em lugar Seus pais... Estão mortos Morreram em acidente Nesta cidade há uns 10 anos É uma coincidência estranha Há 10 anos atrás Um acidente Seja muito bem-vindo à sala de veludo O meu nome é Igor Muito prazer em conhecê-lo E esta aqui é Elizabeth Assim como eu, ela vive aqui Meu nome é Elizabeth É um prazer conhecê-lo Este lugar existe em algum ponto Entre o sonho, a realidade A mente e o material E fazem muitos anos Desde que recebemos um convidado Somente aqueles que assinaram o termo Podem chegar até aqui E agora você é um convidado Convidado da sala de veludo Por favor, aceite isso Essa chave mostra que você é um convidado desta sala Cuide bem dela Até nosso próximo encontro Seridanatsu, que favor, pare Por quê? Só estamos dando uma olhada em suas coisas Olha só, gente Como esperado da Santinha Ela não tem nada divertido dentro da bolsa Pode continuar com sua vidinha de mosca morta Vamos lá Fala sério como a gente é legal Obrigada Pela ajuda Me desculpe Tchau 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 O que é isso? O que está acontecendo? Que piadinha de mau gosto é essa? Sem mudança? Nada? Seu pulso e ondas cerebrais são bastante estáveis. Ele tem o potencial. É o que parece. Senão já teria sido devorado por eles. Mas eu ainda acho que isso é errado. Sala de operações. Eu vi um deles. Nunca vi algo parecido antes. O que é isso? Akiko! Akiriko! Você está bem? Não se preocupem comigo. Aquela coisa está vindo e detonando tudo. Não temos tempo para pensar. Akiriko, são eles? Sim, mas não é um comum. Presidente, permaneça na sala de operações. Yukari, suba as escadas e acorde o Yuki. Tire ele daqui. E quanto a vocês? Iremos manter aquilo aqui fora. E o que? A lua. Mas o que está fazendo? Nossas vidas estão em perigo. Está querendo morrer? Eu não me importo. Hã? Você tem... Tanto medo assim de morrer? Por que... Diz isso. O que... É aquilo? Cuidado! Ah! 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 Levanta! Para o telhado! Sem essa, eu não posso morrer aqui. Eu ainda não aprendi nada. Eu não quero morrer! Você está... Essa não! Fuja! Isso é péssimo! Vamos para lá! Esperem! Esperem! Sem medo! Be... Be... Son... Na... Eu sou você! E você sou eu! Lindas sucumbesas do seu coração! Sou o mestre das cordas! O Deus! Não! Oh... Persona... Do Yuuki... Não! Sua mente não vai durar se lutar assim! Sua mente não vai durar se lutar assim! Aaaaaah! Tchau! E... Que... Nós dois nos encontramos de novo Ah, seu poder despertado é o Orfeu Entendo Que fascinante Este poder é conhecido como Persona E esse é o seu alter ego como uma outra personalidade sua A Persona é uma parte de sua personalidade que você apresenta ao mundo ao seu redor Pode pensar nisso com uma curaça que você usa para enfrentar todas as dificuldades Mas o seu poder ainda é fraco no momento Mas você tem muita sorte Parece ser capaz de conquistar poderes novos Toda vez que sair de alguma luta vitorioso Ganhará sempre novos poderes Bom, algum tempo já se passou na realidade da qual você vive Eu não devo ficar com você por muito mais tempo Aguardamos ansiosamente sua visita Até a próxima e cuide-se Está acordado? Você está bem? Onde eu estou? No hospital Já era hora de acordar Eu achei que você fosse dormir para sempre Mas estou feliz que está bem Puxa, eu fiquei mesmo preocupada Preocupada? Olha, eu sinto muito Por não ter sido capaz de te ajudar no telhado Me disseram para te proteger Mas eu... Não se preocupe com isso Eu não estava contando com você O que quer dizer com isso? Você me deixa doida, sabia? Me desculpa por falar coisas assim de repente Mas é que eu sou como você É que eu ouvi sobre o seu passado Seus pais morreram numa explosão aqui na cidade há 10 anos, não foi? Sim Eu também Eu perdi o meu pai naquele horrível acidente Odei-te ver daquele jeito Então eu estava querendo te contar Desculpa Eu escondi isso de você E outras coisas também Outras coisas? Quando você voltar ao dormitório Eles vão explicar tudo para você Aí pode decidir o que fará depois disso Se cuidem Entrem Olá Meu nome é Shuji Ikutsuki E eu sou o presidente do conselho escolar E ao meu lado está Akihiko, certo? Meu nome é Akihiko Muito prazer Sentem-se, por favor Odeio ir direto ao ponto, mas Você tem ciência Que um dia não tem apenas 24 horas, certo? Sim Hã? Você sabe sobre a hora das trevas? Eu não sei desde quando Mas tenho ciência disso há muito tempo Entendo Como vocês sabem A hora das trevas é um tempo oculto O tempo que aparece Entre um dia e o outro Para aqueles com o potencial É o que nós aqui gostamos de chamar De hora das trevas Seres humanos comuns não sabem disso Pois estão dormindo em seus caixões No entanto Esse é o menor dos problemas Você viu, não é? Os monstros Que nós chamamos de sombras As sombras aparecem na hora das trevas E atacam quem está fora dos caixões Todos os desaparecidos Sofrem de síndrome de apatia E são aparentemente vítimas das sombras Permita-me concluir Somos o esquadrão de execução extracurricular de sombras Oficialmente somos um clube da escola Mas na verdade somos um grupo de elite Para derrotar as sombras Derrotar as sombras Na verdade há poucas pessoas capazes de andar durante as horas das trevas Os que podem possuem assim o potencial de despertar os poderes para combater sombras Refere-se ao persona Sim Resumindo só os que são como você podem lutar contra as sombras O que me diz? Vamos encarar? Aqui, Rico Isso não é brincadeira Enfim Eu gostaria que se juntasse a nós Tenho tudo o que precisa aqui Queremos sua ajuda Entendido Hã? Tem certeza do que isso significa? Ficamos gratos Precisamos de toda ajuda possível Além disso, a sua habilidade é bem interessante Tem algo contra a Yukari? Não Fico feliz de ele ter aceitado Mas... Então estamos resolvidos A partir de hoje você trabalha conosco, Yuki É isso aí, desse jeitinho Bem bonitinho pro papai Isso, agora freia! Hã? O quê? Eu falhei de novo? É Foi divertido, aluno transferido? Eu acho Você acha? Isso aí, acertei de novo! Caramba, o que está acontecendo mesmo com o Jumper? Eu estou achando que ele enfiou o dedo numa tomada 220 Talvez seja algo que ele comeu E aí galera, beleza? Eu estou com tudo hoje Mas dá pra reparar, né? Eu não sou mais o mesmo cara de ontem Sou um Jumper novinho Ah, Kenji Que tal jogarmos essa aqui depois? Tá bem Mas você vai pagar tudo, certo? Claro! Eu só preciso de uma cobertura sua Beleza! Mais um nível! É estranho Te ver por aqui jogando Ah, bem As minhas coisas estão empacotadas no meu novo quarto Eu estou sem nada pra fazer até a noite Ah, prazer! Você também vai morar aqui? É mentira! Só pode ser um engano, não é? Trombei com ele ontem à noite Despertou há pouco tempo Mas tem um bom potencial Potencial? Ah, fala sério! Ele me encontrou chorando igual um bebê Em uma loja cheia de caixões Tava perdido? Tava nada! Mas o Akerico disse que é normal no começo É coisa de quem é iniciante no Persona Sabia não, é? Seja como for Montamos uma equipe adequada Para começar o nosso ataque Ah, então já temos uma missão? Podem contar comigo Aqui tem café no bolho Nossa, que energia! Então encontrem-nos hoje Pouco antes da meia-noite Vamos estar na... Espera aí Aqui é a nossa escola Fica olhando Já é quase meia-noite Este é o Tártaro Um labirinto que aparece durante a Hora das Trevas Provavelmente Onde habitam os segredos da Hora das Trevas Verdade É muito suspeito Uma torre aparecer do nada Durante a Hora das Trevas Também Podemos considerar esse local Como o Ninho das Sombras Nunca tivemos pessoas o suficiente Para realizar uma pesquisa Mas com nossa equipe completa Seremos capazes Essas armas foram desenvolvidas Nos laboratórios que lidam As armas comuns não fazem efeito Só funcionam nas mãos dos usuários de Persona E são capazes de infligir dano físico nas suas obras Durante a Hora das Trevas As habilidades físicas dos usuários de Persona Aumentam significativamente Te peguei Serão capazes de derrubar as obras mais fracas Só com essas armas Vejam e aprendam É assim que se faz Os Persona são seus trunfos Então use-os com cautela Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ponto pro Junpei! Eu subi de nível! Ora, você não é um inútil completo. Pode crer, comigo na equipe vai ser moleza. Ei, sabe de uma coisa? É bem mais prático de ouvir diretamente na minha cabeça, Mitsuru. Com a minha capacidade de persona, é o melhor que eu consigo fazer com o aparelho amplificador. Ah, é? Eu escutei algo. O que é? Eu não sei! Um terremoto? Está vendo. Mas que porcaria é essa? Tenha cuidado, é um dos grandes! Isso é óbvio! Hermes! Droga, essa não funcionou! Ajude-nos, Kyo! Não está parando! Yukai! Junte-se! Yuk, você tem que virar o jogo agora! Entendi. Yuk... Persona! Persona! Mas o que ele está fazendo? É assim que o usuário de PC não deve lutar. E aí? E aí? Era o que eu esperava. Yuki lutou bem. Você está bem? Não faça nada pra esse que tá, isso é com orgulho. Estou bem. Droga! Eu também podia ter feito isso, Horus. Com o começo do meu mandato como presidente do Conselho Estudantil, gostaria de compartilhar o que penso para a escola, para que ela se torne a melhor. É importante termos objetivo e entusiasmo. Mas para todos permanecerem focados em um único objetivo por um ano inteiro, é necessário que nós... Ah, fala sério. Como é possível competir com alguém assim? O discurso foi perfeito. E aí? Será que ela tem alguma fraqueza? A dela deve ser o fogo. Ah? Não esse tipo de fraqueza. Com licença. O Akihiko, eu trouxe o que você me pediu e... Aqui não era pra ser o quarto do... Do Akihiko? Ah, vocês chegaram. Por que você e o Yuki também vieram, Yukari? Ah, pra ver como você está. Mas você parece muito bem. Eu só vim para fazer um exame. Akihiko, isso é tudo. Sim, obrigado. Droga. Eu tenho mais o que fazer do que ficar de bobeira. Ele não muda nunca. Ele também estuda na nossa escola. E conhece algumas vítimas da síndrome de apatia. Chamei ele aqui para perguntar. Nossa, mas... Você é um cara muito dedicado, hein? Corta essa, Junpei. Cadê o que te pedi? Ah, claro. Tá bem aqui, ó. Mas isso é... Confiscam tudo quando se faz um check-in no hospital. Parece que não querem que façamos força. Não posso relaxar ou meu desempenho fica fraco. Então foi por isso que você escolheu boxe, não é? Não é exatamente pela prática de boxe. Poderia ser qualquer outra luta marcial. Teve uma vez que me senti totalmente impotente. E eu não quero me sentir assim novamente. Já podemos ir? Ei! Aonde você vai? Ai, aquele cara irritante de todas as formas possíveis. Perto dele, o Akihiko é fichinha. Luto para não me arrepender. Parece até um protagonista de jogo, sei lá. Esse é o tipo de comentário que só você faz. Fico pensando em qual será a motivação do Yuki para lutar, hein? Ele... Provavelmente não suporta. Luta porque mandaram ele lutar. Mas, hein? O que quer dizer com isso? Ele parece ser uma pessoa muito solitária. Me deixe em paz, menina. Eu não posso. Eles dizem que tem pessoas excitadoras lá. Então, por favor, não vá, Natsuki. Isso nem é da sua conta, garota. Para de se importar com isso. Mas eu me importo. Deus, como você é irritante. Qual é a sua? Eu não me importo nem um pouco com você. E pare de agir como se fôssemos amigas. Sua otária. Você é um rapaz do colégio. Hã? Preciso agradecer pela ajuda. Calma, por favor. Obrigado. Sabe... Eu tenho que comprar comida para todo mundo. Então, eu não tenho tempo para comer. O que foi? Por que você se preocupa? Hã? Ela disse que não é da sua conta. Sim, mas nós somos amigas. Por minha culpa, Natsuki está brava. E eu não presto. E geralmente, eu acabo dizendo que não devo. Aí eu quero me desculpar. E eu não consigo. Tenho muito medo de que ela não me perdoe mais. Medo? Sim, medo. Mas ela é minha querida amiga. E por isso... É que eu me importo. Amigos... Amigos... Você... Tenha cuidado. Você irá enfrentar mais um julgamento logo, logo. Julgamento? Tenho certeza que você sabe o significado. Até a próxima visita, então. Até a próxima visita, então. Nossa! Você ainda está trabalhando? Sim. O inimigo é imprevisível. Não sabemos por onde pode atacar, então o melhor é monitorar a cidade toda. Perguntei para o Shinji sobre as vítimas da apatia. Meu palpite estava errado. Se ao menos. Minhas habilidades de detecção persona fossem melhores. Eu... O que é isso? Não acredito. Você já encontrou. Espera. É estranho. É grande demais. Eu nunca vi uma leitura assim. Outro daquele do mês passado, não é? É noite de lua cheia. Isso deixa tudo mais assustador. O que foi? Desculpem o atraso. A sombra está em um vagão estacionado fora da estação. Caraca, que maneiro! Olha só! Teremos que chegar lá através dos trilhos? Isso não é perigoso? Não se preocupe. Eu quero um, eu quero um. As máquinas paralisam na hora das trevas. O mesmo vale para os trens. Eles estarão parados. Mas essa belezia funcionou, ué! Por que foi feita para isso? Yuki! Você comandará essa missão. Ele? Mas por que ele? Nem cara de líder ele tem, ora! Posso contar com você? Entendido. Contamos com você. Está bem. Mas por que ela não me escolheu, hein? Mas por que ela não me escolheu, hein? Bom, deve ser ali. A leitura que eu tenho aqui realmente vem daquele trem. As portas estão abertas. O sistema de segurança do trem deve estar desativado pela falta de energia nessa hora. E aí, qual é? Não adianta não abrir. Qual o problema? O que acontece? Parece que estamos trancados aqui. Droga! Uma mardilha das sombras. Falando no diabo? Ali tem outro! Espera! É perigoso e sozinho! Eu posso dar conta daquele ali muito bem sozinho! Parece que droga, Jupen! Yuki, vamos atrás dele! Mas ele disse... Mas ele é nosso amigo! Está se movendo. Mas não deveria funcionar na hora das trevas! Parece que esse trem está sob o comando das sombras. Não me diga! Temos um problema. Mas o que foi agora? Se continuar acelerando, vão bater no trem da frente há pouco tempo. Escutem! Sinto uma presença muito forte no cavão à frente. Provavelmente é a sombra que causa tudo isso. Então é só ir lá e destruí-lo! Certo! Venha, Hermes! Eu vou mostrar como é que se faz! Nossa, essa foi por pouco! Mas que treco é esse? É totalmente diferente dos outros! Eu não quero mais! Mesmo assim eu dou conta do recado! Eu não quero mais! Eu não quero mais! De preta! Não temos tempo! A gente sabe! Obrigada! Maldita! Porcaria! 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 Eu também sou bom! Tanto quanto ele! Tô lascado! Sem munição! Hã? Galera! Tchumpei! Você está bem? Orfeu! Tchumpei! 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 Falera é fácil, né? O que você quer dizer com colisão? Do que você está falando, cara? Nós vamos bater no trem que está à nossa frente! Como é? A hora das trevas é um tempo paralelo! Se algo for destruído nesse tempo, vai criar um paradoxo! O que é isso acontecer? Isso quer dizer que... Com a gente aqui dentro do trem... Se ele se chocar... A gente vai... A gente vai morrer! É mentira, não é? Isso só pode ser piada! É como se nossas vidas, elas estivessem em jogo! Idiota! Você percebeu isso agora? Na hora! Ao invés. Parece que chegou a hora De despertar um novo poder adormecido em você Seu poder é único e comparado aos outros é muito especial É como o número zero vazio e ao mesmo tempo guarda um potencial infinito dentro de si Você sozinho é capaz de manter inúmeras personas E invocá-las sempre que estiver em algum momento de perigo Este é o arcano do mago conquistado pelo seu esforço na sua batalha anterior A persona que ele contém é... Jack Frost Outra persona? Incrível! Como você pode usar outra persona? Depressa! Vocês estão ficando sem tempo! Mas tudo o que ele pode fazer é deter ela Ele não consegue atacar! Você me dá cobertura Seu exibicionista Você espalhe mal a hora das frases de erguer Eu sei, eu sei Se eu não fizer o que pede eu não posso me considerar um homem Meu último tiro É com você! Hermes! Eu poderia ter dado conta sozinho Por que? Hã? Por que o trem não parou? Tá! Vamos ver Eu sei lá o que eu faço Estamos perdidos Como é que eu paro esse toço? Mas a gente derrubou as sombras Como consegue ficar tão calmo? Hã? Se não pararmos esse trem Nós vamos morrer Ah, você quer parar o trem? Ei cara, você sabe mesmo o que está fazendo? Eu consegui daquela vez Daquela vez Era só um fliperama Larga disso Nós paramos? Tá feliz? Ah, sim Eu vou ficar legal Até que você não é um inútil afinal Ah Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto